Vem Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Que golaço Gol Belbogotá 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 Fútbol Clube Belbogotá O centro, a bruta, ele ficou precisamente a Castillo, a superfila, o arco está, perota ao palo, atenção que vem do irmão. O irmão, 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 o irmão. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barrilha e outra filha pra criar. Bem, magalenha rojão, traz a senha, bopurão, E tem que ter coração Hoje é um dia de sol Alegria de sol E tem que ter coração Castillo passou de largo, Mendes! Viva a galinha mochão Traz a senha duro E tem que ter coração Como hoje é um dia de sol Alegria de sol E tem que ter de verão Viva a galinha mochão Um, outro Gol De Oscar Mendes Pero que Hace que Este golpe que se inició por la derecha Con Macalester Silva Una pantalla que realiza Jaime Castillo Ya había realizado una similar en el primer tiempo Aparece Méndez de nuevo a la jugada Observen la gran técnica que él tiene Para entrarle a la pelota Pese a algunas interfecciones del terreno Ya está ¡Gracias! 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 E o sabor para definir Oscar Méndez, 17 na espalda, minuto 17 e fracção, marca o quarto de uma fria defensa acadêmica, le cobram por bem. Marca bem a gente do equipe Rio Negro, a perota queda para Harry Castillo, limpia 1, limpia o caminho, 2, Méndez, 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 a perota se metiu, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Hoje é um dia de sol, alegria de Coyó. Hoje é um dia de sol, alegria de Coyó. Gol do equipe de Bogotá Andrés Gol de gol de estabilizado para o segundo Solito, dentro da media luna Dentro da área, enfrenta o portão E o União, o outro lado Vira o remate ao marco Gol 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 De Bogotá Fulmon让 ли Ten Ten uyor é follow trigger com Fulmon Que vai meter a menota em goterita, ojo que é perigoso, Llegou a Mendes para estimar o marco gol. O gol. O gol da Júpercú. O gol, o gol, o gol. O gol. O gol. O gol de Oscar. Oscar Méndez. Macheco de una la cobró Harry, que la recibe Harry en la 5.50. Ojo que le quedó, servida. Golazo, 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 golazo. Llegó, listo, 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 listo. Llegó la pasión, Bogotá, Bogotá. Llegó la pasión del fútbol. La pasión del fútbol. Llegó la pasión del Fútbol. Síguro la pasión del fútbol. Fútbol. MitPS hui. ibiló Obrigado.